A pessoa é Adriana Calado TV, vamos para mais um quiz sobre a Alemanha, mais um quiz da Alemanha aqui para vocês. A pergunta hoje é sobre direito, isso aí. Então, que direito fundamental a Alemanha prevê apenas para estrangeiros? Que direito fundamental, ou seja, um direito básico na Constituição, a Alemanha prevê apenas para estrangeiros? O direito básico, número 1, da proteção da família, número 2, da dignidade humana, número 3, do asilo político, número 4, da liberdade de opinião. Que direito fundamental a Alemanha prevê apenas para estrangeiros? O direito básico de proteção da família, número 1, número 2, dignidade humana, número 3, asilo político, ou número 4, da liberdade de opinião. Então, anotem aí no papel que eu vou dar a resposta agora. 1, 2, 3, a resposta correta é a número 3, do asilo político, ou seja, apoio político, do asilo político. Então, esse é o direito que a Alemanha prevê básico na Constituição apenas para estrangeiros. Tá bom? Você acertou ou você errou? Escreva aqui nos comentários para mim que eu quero saber, tá bom? Me diga se você errou ou acertou e vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!